A minha carreira como Procurador da República, ela tem um aspecto meio cisudo, né? Sim! Quando você pensa em um Procurador da República, você pensa em alguém cisudo, né? Alguém extremamente formal, ao passo que a música, a arte é o extremo oposto, né? A arte, ela pressupõe você romper alguns obstáculos, né? Você romper algumas estéticas, romper algumas mensagens e com isso tornar a tua música de alguma maneira válida, né? E de alguma maneira permanente. Então, ela realmente há esse contraste, né? Você já chegou a receber críticas dos seus pares, por exemplo, por ter assumido esse outro perfil, Mário? Sabe que no começo, um dos meus grandes receios, que assim, na verdade eu não sou um Procurador que se tornou um músico. Eu sou um músico que acabou se tornando Procurador da República porque a vida me obrigou a sê-lo, entendeu?